Em Jatai, no sudoeste goiano, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma grande apreensão de madeira clandestina, totalizando cerca de 60 metros cúbicos. O caminhão do tipo bitrem foi carregado no estado do Pará. O motorista chegou a tentar enganar os policiais, jogando fora o documento de comprovação da mercadoria. Os agentes acabaram encontrando o registro que trazia informações. Na nota era especificado um tipo de madeira, mas a carga era de outro. No papel, o destino da carga seria a cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Mas, de fato, o caminhoneiro seguiria para Uberaba, no Triângulo Mineiro. Para se ter uma ideia do prejuízo fiscal e ambiental, só o motorista receberia R$ 42 mil pelo frete e uma gratificação de R$ 5 mil por concordar em fazer o transporte da mercadoria irregular. Deve ter uns 60 metros cúbicos de madeira, ilegal, vindo do Pará.